Eu vi sobre o Netuno, eu fiquei fascinado, falei caralho, imagina no futuro, não só o Elon Musk, mas vários bilionários querendo brigar, não, será que vai existir essa parada? Não, o planeta é meu, existe uma polícia lá que cuida disso? Boa pergunta, cara, quem é que comanda, exatamente, quem é que comanda, por exemplo, a Lua, né? A gente pode chegar lá na Lua, a Lua é de quem? Então, aí é mais ou menos o que comanda a Antártica, né, eu não sei se você sabe que na Antártica tem um acordo internacional, né, de exploração da Antártica, então os países, todos eles, tem direito a ir lá explorar e tal. Então, como na Lua, né, a gente nunca teve isso, a gente nunca foi, na verdade, nesse nível, o Estados Unidos pousou ali e tal, mas nós nunca fomos nesse nível, mas já tem gente preocupada nisso, em fazer, hoje, o que eles tentam fazer é algo parecido que é com a Antártica. Entendi. E com Marte, que tem o lance de colonizar Marte, que falam que daqui, sei lá, não sei daqui quantos anos, já vai ter mais de milhões, milhares de pessoas morando lá. Isso vai acontecer mesmo, Sergão? Pra mim, pra mim não vai. Pra mim também não. Pra mim não vai, cara. Mas o meu é no puro achismo, eu também acho que não. Eu imagino a galera andando com as roupas de doida lá, vivendo numa vida muito estranha, mano. Não vai ser igual aqui na Terra, vai ser outro estilo de vida. Totalmente outro, cara. E quem que vai se adaptar com isso? Só se uma criança for pra lá, desde pequenininha... Dá pra asfaltar? Marte? Não, sei lá, mano. Levando aqui da Terra, né? É, dá pra dar a recapiada, porque, mano... Plantação, por exemplo. Aí só se colocar numa estufa. O que acontece com Marte, né? Marte é a ideia do Elon Musk, né? Na verdade, é um sonho dele ir pra Marte e colonizar Marte. Por quê? Eu não sei se já viram as palestras dele, mas ele fala o seguinte, né? Ele fala que a vida na Terra, ela tá constantemente ameaçada. Então, vou supor, por exemplo, tá tendo uma guerra agora lá na Ucrânia com a Rússia, né? A TV russa, esse final de semana, colocou um mapinha falando assim, galera, esse aqui é o alcance dos nossos mísseis nucleares. Mas, em 200 segundos, que é 3 minutos mais ou menos, um míssel nuclear cai em Londres. Os caras mostraram isso na televisão estatal russa. Mítico, mano. Entendeu? Mano, se os caras quiserem em 3 minutos, eles acabam com o mundo, mano. Então, é isso aí. Uma terra fácil. Exatamente. Então, a gente pode se autodestruir por conta de guerra. Tem a tal da mudança climática. Tem várias coisas. Mas, com esse, vamos dizer, com essa desculpa, o Elon Musk fala o seguinte, cara, a única maneira da gente sobreviver no universo é a gente pegar a nossa raça humana e mudar ela pra outro planeta. Então, mudar ela pra Marte, por exemplo. Mano, que doideira isso. Essa é a desculpa. Essa é o... Ele começa sempre falando desse jeito. É a mesma coisa, cara. Pelo menos uns 15 anos ele fala sempre a mesma coisa. Não, então, é que a gente conhece... Eu, pelo menos, conheci ele mais agora, nesses últimos anos, né? Mas, então, ele tá nessa tese dele... Há muito tempo. Há muito tempo. Então, tudo que ele fez na vida dele foi para um dia ir pra Marte. E a ideia dele, tanto que nas apresentações dele ele coloca uma cidade em Marte, cara. A cidade marciana lá, bonitinha. E ele coloca numa boa, cara. Ele não tá nem aí. O pessoal... Não tá nem aí. Pra ele vai ser daquele jeito. Ele não age como se fosse algo, tipo, fora da caixinha. Não, de jeito nenhum. Tanto que se você fala isso pra ele, ele fala, cara, mas é... A gente tem que pensar sim. Se a gente não pode isso. Se a gente pensar que nós vamos ficar aqui pra sempre e tal, acabou, cara. A gente tem que pensar fora da caixa mesmo. Essa é a ideia dele. E... Então, voltando, né? A ideia dele é levar a humanidade pra Marte. Mano... Essa é a ideia. A gente tava assistindo umas coisas dele no final de semana. A gente, esse final de semana, sábado, a gente pegou e maratonou uns quatro, cinco, seis vídeos sobre o Elon Musk, assim, cada um de 40 minutos. Mas na Netflix, lá? Onde foi, Mítico? No YouTube. Era um canal bem bacana, mostrando sobre, tipo assim, o que ele quer fazer. E até, tipo, tem o lance dele que ele quer derrubar a Apple com os celulares dele. O que ele quer criar. Aí eu fiquei, mano, o cara já criou o carro. Aí tem o negócio dos foguetes. Aí se ele lançar o celular e der muito certo... Eu falei, vixi... Eu tava olhando e eu falei... Medo dele dominar o mundo. Parece que é um plano de dominar o mundo ali, não é? Meio que isso ou não. É, a gente sentiu isso um pouco. Então, mas eu acho que talvez seja um plano mesmo de mandar a galera pra outro mundo. Dominar outro mundo. Entendeu? Porque, ó, se você pegar, ele tem a Tesla e depois ele tá com o celular, ele tá com a internet que ele tá fazendo pro satélite que vai liberar pro mundo inteiro. Ele tá com... Já tá funcionando. Aqui no Brasil já tem uma galera com a internet funcionando, cara. E é boa pra caramba. Cara, é boa. Eu tô com o plano de, talvez, na próxima semana, eu vou fazer o Sem Sem Fim, o podcast, via Starlink. Ah, que louco. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar, vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Tô, 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 tô trabalhando pra isso aí, pra tentar. Tá, mas a internet dele já tá disponível no Brasil. Você já compra antena, já põe na sua casa e tá beleza. Pelas velocidades que o pessoal tá mostrando aí, ela tá batendo fibra, entendeu? Caralho. Tá batendo a fibra. Tá fazendo... O cara vai destruir todos os monopólios, mano. Tá fazendo download em 300, tá fazendo upload em 100 ou mais, entendeu? E tá muito melhor que muitas fibras por aí. E... O único problema é o preço. Quanto que é? Então, aí, a antena tá carinha, se você pegar ali o preço total de tudo, bate na casa dos 11 mil, entendeu? Caramba. E a conta que tá chegando... Pra fazer uma instalação. 11 mil. Você não instala nada, você recebe a caixa. A caixa vem tudo, a antena, o modem e tudo, entendeu? Com aquilo ali, você pode viajar. Ah, você vai pro seu sítio, você vai pra praia, você leva a sua internet. Nossa, que foda. Ah, e eu tô dentro de uma aeronave, tô dentro de um avião. Funciona? Já chego na coisa do avião. Tá bom. Aí, o que que acontece? E a conta tá chegando meio salgada, porque o governo brasileiro tá colocando muito imposto. Então, a conta tá batendo aí uns 800 pau, mil, depende do quanto que a pessoa usou. Então, assim, ela tem, ela funciona, mas ainda não é um negócio, vamos dizer, popular. Tá, não é popular. Não vai, não vai. Mas já tem uma galera que tá usando. Eu achei a instalação muito longe do popular, né? Muito longe. Mas o lance de, sei lá, se ela bater fibra, se for realmente bem eficiente, pagar 800 reais, mil reais, eu não vejo gente correndo de pagar isso aí não. Eu também pagaria. Tanto que, o que eu tô falando é da Starlink funcionando dentro de São Paulo, em Campinas. Tá. Ela não foi feita pra isso, só pra lembrar. Ela foi feita pra você levar lá pra sua fazenda, no meio do Mato Grosso, aonde não tem nada, você tem um gerador, você liga o modem no gerador, coloca a anteninha ali do lado de fora, ela sozinha procura o satélite, faz tudo e você tá com a internet pro meio da Amazônia. Ela foi feita pra esses lugares, lugares remotos. Nós, hoje, quem tem condição de comprar é só quem mora em grande cidade. Então, esses testes que nós estamos falando é em grandes cidades, que, tudo bem, aí você pode falar assim, ah, mas a minha, sei lá, claro, ela bate 500. Beleza, cara, porque, como eu falei, ela não foi feita pra bater a fibra. Você tá dentro da sua casa. Você tá dentro da sua casa e tal. Mas, se você vai viajar, você leva a sua internet com você, cara. Isso é louco. Entendeu? Ah, vou pra não sei aonde. Ah, vou pra um hotel fazenda e ia lá, o sinal é ruim. O cara leva a internet com ele, põe ali a anteninha, acabou. É uma antena, toma uma caixa de pizza, cara. Ah, pizza e uma mesinha de centro. Vamos fazer o pod-pá da Antártida. Pode? Pode. Tá onde você quiser, cara. Beleza. Só antes, vamos falar do, o Igão perguntou no avião, né? É. Tem duas companhias aéreas no mundo que já assinaram com a Starlink, tá? Uma coreana e a outra, eu esqueci, uma americana. Então, os caras em avião, hoje, dependendo da companhia aérea, o cara vai estar usando Starlink. Já rola. Então, isso aí é legal pra caramba. Você vê, digamos, que já conhece, e vai estar fazendo no avião, né? Uma coisa que já assinou, né? Eu vejo algo que já assinou. Eu vim, eu vejo algo que já assinou. Me vejo algo que já assinou. ильantes.